Música Tamo junto pessoal para mais um vídeo do nosso canal Hoje eu recebi a ilustre presença do nosso seguidor aqui ó O Tico, ele veio de lá do Ceará, da terra do Padre Cício Lá de Juazeiro do Norte no Ceará E o ano passado ele esteve aqui, visitou nós e retornou E hoje saiu com muitas dicas aqui do pessoal da roça Pilotou o Tobata do Vavá e teve aí ó Digamos assim, uma aula sobre fungicidas e herbicidas aqui Chega com nós, te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o Agronossos, tamo no Instagram, tamo no TikTok, tamo no Facebook Tamo aqui ó, na roça Fala aí Ticão Assim, faz pra nós lá, nós não temos problema com inserca É? Não O problema é só, ou é chuva demais ou é sol demais É um ou outro É um ou outro, não é um negócio de inserca, essas coisas não Tem no, na couve né, a couve não dá um problema não É o poigão? Não, o poigão Qual o poigão? Tem o branco ou tem o branco? É o branquinho É o branquinho, o branquinho só É o branquinho só É o branquinho só É o branquinho, o branquinho só É o branquinho só É o branquinho só Pagar pau Tá bom É só problema O sábio, o dinhecer Aqui é mais canolema E é barato, é o mais barato, não é barato que o sábio mais barato que o pica pau De biodiversa Ele é mais barato O sábio é, o sábio é O sábio, ele é fraco, ele é muito grosso, ele não rende Ele não rende do jeito nenhum Pra já, beleza? oi 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 Eu não gosto de me reclamar, não. Eu não gosto de me reclamar, não. Eu sempre digo que o que eu... Eu vou ter que viver do que o carro está aqui dentro. Nesse negócio de novo, eu vou comprar um e esquece. O carro não é todo que você tem que ir no supermercado. Agora, agora... Os caras falam... Tem que ganhar dinheiro para ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Eu estava achando que os caras saíram aqui para os Estados Unidos. Os caras saíram aqui para os Estados Unidos. Aí, lá eles trabalham... Lá eles trabalham 16, 18 horas por dia. Não vai num bar, não vai no meu canto. Só trabalhando e juntando, trabalhando e juntando. Trabalha no Brasil, trabalha e juntando também. Se fosse uma cerveja, eu vou comer para arrumar também. E trabalhar mesmo, né? E trabalhar mesmo. Não, se for trabalhar mesmo... Tanto que a hora que você está mais Estados Unidos, ele também arruma. Se você não trabalha, aí... O Brasil é bem, não é? O Brasil é bom. Você fez uma porra aí... Agora, Vavá, vamos fazer o Tico dar uma volta aí no... No Tobato. É, vamos fazer agora. Vamos ensinar agora... Tico já pilotou uma dessa? Não, não. Não? Nem parecido? Nem parecido. Lá é o Catolito, né? Os meus vizinhos lá tem, mas é o Catolito. É bem menor. E você, Araterra, como lá, Tico? Rapaz, nós fazemos tudo manual. Tudo manual? É, tudo manual. Esse escanteiro que a gente faz... O trator vem, deixa planeado e nós juntamos tudo na enxada. E nivela com o rastelo. Com o rastelo. Com o rastelo. É. Eu vou ligar aqui... Vou ligar as enxadinhas para explicar a vocês. Eu vou tentar falar alto, porque é uma do barulho do motor. Eu vou falar alto com você, mas não é meu tanto falar não. Eu vou tentar explicar a você aí. Já viu como é que liga? Já viu como é que liga? Que Tico está aqui na máquina aqui em São Paulo aprendendo a trabalhar aqui. Aí. Aqui é tudo nós da China. Aqui não tem diferença entre nós do estado não. Nós é uma coisa só. Tem isso não. Lá vai. Lá vai. Depois de precisar não dá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.